Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui no estúdio agora de manhã, mais um dia de trabalho e hoje eu peguei o dia para a gente começar a fazer um projeto muito legal que é a gravação de um audiobook na verdade esse é um projeto pessoal meu que eu estou gravando chama Audiobook Cristão, deixei aqui o logo para vocês conhecerem e para quem não sabe eu também sou escritor e o que eu vou estar gravando hoje é um dos livros que eu escrevi chama Vinde a Minhas Crianças uma visão bíblica da identidade da criança em formação só que na verdade o que eu quero falar com vocês perdão o que eu quero falar com vocês é responder uma pergunta que muitas pessoas me fazem de um vídeo que eu postei na internet falando sobre a gravação de audiobook muitas, muitas, muitas pessoas querem começar a trabalhar com a narração de livros porque se identificam com o processo, gostam de leitura e querem abençoar a vida de outras pessoas lendo livros a pergunta é eu posso gravar qualquer livro e publicar na internet? eu tenho o sonho de começar a trabalhar com isso então a resposta é não, não pode por que você não pode fazer isso simplesmente? a não ser livros que estejam em domínio público e o que é livro em domínio público? com direitos autorais livres um livro se torna em domínio público depois de 70 anos da morte do autor dele muitos livros que você vai ver que estão publicados eles têm uma editora que está trabalhando para que esse livro seja divulgado seja divulgado e seja trabalhado comercialmente então o autor tem um contrato com essa editora onde resguarda eles de como ele vai explorar o livro não só o livro impresso, mas também a parte do livro em áudio eu procurei na internet para vocês depois procurem na internet contrato de edição de obra literária peguei um exemplo de uma editora aqui só para você ver um contrato o que está escrito aqui por exemplo por esta sessão fica a editora habilitada a utilizar a obra por todos os formatos existentes podendo fixá-la no todo ou em partes em quaisquer suportes tangíveis ou intangíveis tais como mas não se limitando a impressão somente CD-ROM, vídeo, ebook, audiolivro, MP3, MP4 podendo ainda comercializá-la através de download de arquivos digitais disponibilizá-la na internet ou seja, um livro como este que é o meu ou de qualquer outro livro tem uma editora por trás e o autor ele tem um contrato com essa editora que resguarda a editora de poder explorar isso daqui e eles tem esse contrato você não pode simplesmente gravar o livro e publicar ele porque você está ferindo a lei dos direitos autorais não só do autor mas o que resguarda o que ele acertou com a editora no meu caso aqui a editora é a minha própria editora e eu sou o próprio autor no meu caso, que nem eu tenho o meu projeto o audiobook eu não gostaria que alguma outra pessoa simplesmente pegasse meus livros narrasse e publicasse livremente na internet porque eu tenho uma proposta com esse livro diferente de outras editoras que tem uma visão comercial eu tenho uma visão um pouco diferente para o meu projeto mas eu gostaria que é o que eu estou fazendo hoje eu vou gravar o audiobook daqui a pouco eu vou ler um trechinho para você para vocês verem como vai ficar então, por exemplo existe uma questão chamada lei de direito autoral onde resguarda o autor também disso se você for ver vídeos na internet hoje as pessoas não podem ficar publicando vídeos de outras pessoas porque o YouTube vai tirar do ar por questão de ferir a lei do direito autoral o copyright então, você pode pegar um pequeno trecho e ler, por exemplo acho que 10% ou no máximo 20% eu acho que até muito 20% eu vou pesquisar depois certinho e eu vou fazer um vídeo só sobre isso depois mas fique atento a esta questão para você não não sofrer um processo depois é claro se você vai fazer isso numa rede particular sua onde não vai ser público você vai fazer e eu creio que não há problema mas quando você torna tudo aquilo que você fizer público você tem que estar resguardado nessa questão do direito autoral ou seja você tem que ter autorização tanto do autor do livro quanto da editora que está publicando o livro dele porque não adianta ser só o autor porque existe um contrato do autor com a editora e se você ferir isso daí você vai poder ter um processo então, fique atento tem um site muito legal para você conhecer chama dominiopublico.gov.br depois acessa você vai poder fazer uma pesquisa dos livros que estão liberados os direitos autorais então, você pode trabalhar e gravar normalmente então, se você tem interesse em trabalhar profissionalmente nessa área de gravação de audiobook por exemplo ou na área de locução profissional narração de vídeo corporativo vídeo publicitário gravação de espera telefônica humanizada que é o que a gente faz em breve eu vou estar fazendo uma live falando sobre esse mercado da locução e também sobre um outro livro que eu estou lançando chamado A Uma Só Voz que é como eu superei a gagueira e me tornei um locutor e dublador profissional é, eu já fui gago uma vez na minha vida e hoje eu sou um locutor e dublador e superei essa dificuldade e hoje eu sou muito abençoado e trabalho com o meu maior desafio que é trabalhar com a voz então se você quer participar dessa live desse bate-papo onde eu vou falar sobre tudo e vou me aprofundar nos assuntos se inscreve depois no link que eu vou deixar aqui nos comentários do vídeo se inscreve para esse bate-papo porque lá eu vou estar falando sobre um curso que eu estou querendo lançar chamado A Uma Só Voz que é voltado para pessoas que querem começar na área profissionalmente mesmo vou falar sobre equipamentos vou falar sobre a técnica da locução que eu desenvolvi não só para a narração de livro mas cada uma das áreas gravação de URA digital espera telefônica vídeo corporativo publicidade os vários tipos de locução é onde eu vou abordar com profundidade tudo isso nesse curso que eu estou querendo lançar para poder abençoar a sua vida e consequentemente você vai abençoar a minha vida também vamos a leitura do livro vou ler a primeira página do meu livro para você ter uma ideia de como vai ficar vamos lá estou abrindo aqui o meu software que eu utilizo para gravação deixa eu ver se já está tudo certinho certo vamos lá tudo funcionando ok geralmente quando eu leio o livro eu tenho um livro digital eu coloco nessa outra tela aqui mas como eu estou com o livro na mão eu vou ler a minha a primeira página desse meu livro ah e quem participar desse curso depois é é vai ter um presente muito legal alguns presentes é e esse daqui o material que eu vou gravar é para o curso também né então vamos lá vinde a minhas crianças opa vamos começar a gravar senão não vai rolar né vinde a minhas crianças uma visão bíblica da identidade da criança em formação mas Jesus lhes ordenou deixai vir a minhas crianças não as impeças pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas Mateus 19 14 recebi um convite muito especial de uma querida amiga quando em uma tarde enquanto ela orava o senhor colocou em seu coração para que me convidasse a escrever sobre um tema de certo modo bastante polêmico nos tempos de hoje a identidade da criança na hora aceitei com muita alegria o convite mas disse que iria orar a Deus e perguntar o que exatamente ele gostaria que eu escrevesse sobre este assunto tão difícil de tratar e também com qual profundidade eu deveria abordar com qual profundidade eu deveria abordar o assunto pois bem fui orar e o senhor com clareza pois bem fui orar e o senhor com a clareza de sempre me mostrou que eu deveria tratar deste assunto com muito zelo pois as crianças são muito preciosas e devem estar protegidas dos ataques e maldades que este mundo tenta implementar bom você viu aí eu gravando cometi uns errinhos que é normal na gravação e esse processo que você está vendo eu fazendo eu vou te ensinar lá no curso passo a passo como é que você vai fazer essa gravação as entonações de voz a marcação de texto vai ser muito legal se você tem interesse em participar primeiro desse bate-papo que eu quero conversar com você para você entender o que vai ser o curso e posteriormente o curso mesmo é vou parar de gravar aqui eu quero te ensinar direto ao ponto na prática como é que eu faço as narrações qual foi a técnica que eu desenvolvi no processo da minha superação da gagueira para me tornar um locutor e dublador então eu vou passar por várias partes desde a parte de audiobook espera telefônica tudo isso é vídeo publicitário corporativo cada uma das áreas para você conhecer cada uma delas e vou falar de equipamento também você quer começar profissionalmente você vai entrar já no mercado com o mínimo de equipamento para você gravar com qualidade então fica comigo aí assina o canal compartilha esse vídeo você sabe que tem pessoas que querem trabalhar nessa área compartilha você vai abençoar a vida de muitas pessoas vai abençoar muito a vida muito a minha vida também e consequentemente a gente vai crescer nesse mercado abençoando todas as pessoas tá bom eu abençoo a sua vida um grande beijo para você tchau 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 tchau